O mais bacana é que a gente encontra esse tipo de clareira no meio da vegetação aqui. Você tem uma área de mata atlântica, a mata celiar da lagoa da Fazenda Terra do Sol e aqui você tem um ecótono de mata de tabuleiro com restinga. E aí você tem uma graminha bem baixinha que não cresce árvore e essas árvores que possibilitam sombra. Música 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 Aqui tu vai ter o fogo primitivo, tu vai ter a isca de algodão ou de serragem com parafina, tu vai ter aqui álcool a 96%, tu vai ter maçarico, aqui tem um bombril também para tu aliar uma... Ô, para tu... Aí tem flinting steel, né? Um quartzo preto aqui de tapiona com coisa... Aí além disso você tem aqui uma borracha para acender o fogo, tecido carbonizado e fast fire. E ainda tem um tarugo aqui de easy fire, que é a madeira de pinheiro. Bom... Acabou, Jéssica? Acabou. Bom, eu vou direto aqui na isca do Fabrício Oliani, que ele ensinou a gente a fazer, que é a de serragem com parafina. Essa daqui é foda, hein? Essa daqui é 15 minutos queimando esse pedacinho aqui. Música É meu padrão, brinca. Tá mais friazinha? Tá mais friazinha. E aí, todo mundo jantado? Jantado. O que é isso? Não, eu faço a área marinha. Mais o quê? Mais tudo. Tá friazinha. Tá friazinha. São exatamente 11 horas da noite e a minha lanterna de cabeça está querendo falhar. Enfim, a gente preparou o jantar, como vocês viram. A gente também teve um momento de descanso e agora a gente vai descansar, de fato, né? Dormir para que amanhã pela manhã Ian, Thaís, Tamires e Rebeca, eles vão fazer, iniciar o levantamento, né? Na verdade, eles já fizeram a parte hoje e amanhã, bem cedinho, vão aproveitar exatamente o nascer do sol para começar a registrar também algumas espécies de aves e animais presentes aqui. E um pouco mais tarde, tipo, por volta aí das 7 horas, 6 e meia, 7 horas, eu, Alexandre, vamos iniciar lá o processo de mapeamento da trilha que parte lá do córrego, lá na frente, digamos assim, ou do outro lado e vai até as dunas aqui do Icaraí, tá? Aqui foi uma área que a gente abriu para ser a área de banho e nessa região aqui tem esse tipinho de planta que parece uma folha de malícia, eu acho que é até aquela que fecha e a raiz dela é igual, é igual com a esponja, tá? Parece uma esponja, acho que vocês estão conseguindo ver, tá? É um tecido, literalmente um tecido aqui, ó, quando ela abre aqui, ó, vocês podem ver que em volta dela aqui você tem praticamente uma esponja, né? Eu não sei se é para que ela fique boiando, né? E fique exatamente indo em direção à superfície, tá? Mas isso é muito bacana, porque, ó, ontem a gente fez o jantar e para que a gente não tenha que ficar utilizando determinados produtos, como detergente, etc., na água, né? Que aí poderia ser caracterizado como uma poluição química aqui, né? A gente pode simplesmente pegar os nossos utensílios Por exemplo, a colher que a gente fez caputino aqui e limpar ela com essa esponjinha aqui da raiz da planta, tá? Porque esse espaço foi exatamente o que a gente abriu para lavar os utensílios e mais lá na frente para tomar um banhinho bacana para a gente se molhar Bom, eu e Alexandre Bernardo estamos aqui na Fazenda Terra do Sol e agora é hora da gente mapear a trilha que vai até a praia e que é uma das trilhas produtos, digamos assim, do Ceará Outdoor, tá? A gente vai descer até o córrego e lá vai rolar a travessia e a gente vai seguindo esse córrego até voltar lá na ponte a gente reatravessa ele próximo da ponte daqui da Fazenda Terra do Sol, a ponte de entrada olha, isso aqui é um falcão, galera, falcão cinzenta algo do gênero, passando aqui por cima da gente deve ter algum ninho próximo dele e aí a gente vai pegando a vegetação de rexinga, a vegetação de dunas até lá próximo da praia da Tabumba a gente pegou aqui a vegetação aqui de... na verdade é um alagado, né, um brejado olha a situação da bota um brejado daqueles que vai desaguar exatamente no córrego que passa aqui na ponte na Fazenda Terra do Sol e a gente vai até a cancela ali de cima pra passar e continuar pelas dúvidas ae 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 ooooh tem essa aqui e aquela ali olha aqui é, chegamos e aí, compensa a paisagem? faz, fica tranquilaço a gente tá aqui meio que é um tipo de viveiro aqui de caranguejos tem vários aqui local de desova e a água, aparentemente bacana pra gente tomar um banho, parece ser bem barrenta mas o lado bom é que lá pra dentro não tem caranguejo a trilha é bacana mais ou menos uma hora de trilha pela zona costeira então é uma paisagem um pouco diferente pra quem tá acostumado só com serra e a penha, show de bola aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí opa nada não acho que é só pássaro essas lagoas vai diretamente vai direto vai sair ali na frente exatamente exatamente onde a gente foi o que? o que foi? depois de um banho muito bem merecido agora a gente vai preparar um almoço e hoje vai ser uma comida bem bem domingueira um feijão com linguiças e alguns tom perro e um cuspe noodle pra gente facilitar aqui a situação e se bem que se der bobeira eu vou fazer o restinho do arroz arroz carreteiro misturando com tudo tá tão frio que acendeu sozinho aí o pessoal pergunta por que que eu amo essa palinha do coqueiro, né? mano eu botei numa fogueira antiga e foi embora só fiz colocar ela em cima e o fogo de ontem de noite não tem cor vai saber também aliás, de hoje de manhã, né? não tem cor Legenda Adriana Zanotto